Hoje vamos falar sobre a importância de ter uma antena digital em casa e o porquê a Antena Ranger é a escolha ideal para garantir a melhor experiência de entretenimento na sua TV. Mesmo com os avanços dos serviços de streaming, a TV aberta ainda oferece uma variedade de conteúdos gratuitos e de qualidade, como jornais, esportes ao vivo e programas de entretenimento que muitas vezes não estão disponíveis em outras plataformas. Uma antena digital garante acesso a esses conteúdos com uma imagem nítida e som claro, sem depender da internet ou de assinaturas pagas. A Antena Digital Range garante som claro e imagem nítida, com 360 graus de captação, oferecendo um maior alcance de sinal e uma recepção excelente. Ela vem com uma base magnética para fixação fácil e segura. Disponível com cabos de 2,5 metros ou 5 metros, você tem muito mais flexibilidade na instalação. E com a captação 4K, você aproveita todos os detalhes e nitidez da tecnologia 4K. Além disso, a Antena Range tem um design discreto que combina com qualquer decoração. Garanta a melhor qualidade de sinal digital para a sua TV com a Antena Range. Encontre a sua nas melhores lojas de todo o Brasil.